Um caso bem controverso, que tem 39 anos, ela já fez tentativas de fertilização in vitro sem sucesso, tem FSH alto e um hormônio antimileriano desse ano que diz que tem um hormônio antimileriano de 0,1. Então, esse paciente de 39 anos, um hormônio antimileriano super baixo, super baixo, 0,1, ainda tem ciclos regulares de 28 dias, que dizem que seus folículos aparecem quando ela começa o ciclo menstrual. Só que, quando aparecem, às vezes ela precisa de um estímulo maior do normal. E, na verdade, não é que ela precise do estímulo, é que o cérebro entende que, como não tem muito folículo, ele vai aumentando o FSH. Ela veio hoje, segundo dia da menstruação, então, segundo dia do ciclo menstrual, e ela está com FSH de 22. E o nível hormonal de estradiol está baixíssimo. O que quer dizer isto? Não temos folículos preparados para crescer, por mais que ela está com um folículo antral, mas ele está tão pequenininho ou tão imaturo ainda que não produz o estradiol suficiente. O que acontece se eu começo, hoje, no segundo dia do ciclo, com uma estimulação? Acontece que esse folículo provavelmente não irá crescer. Doutor, mas é um só. Sim, é um só. E não adianta a gente querer fazer uma estimulação maior, porque ainda não tem. E, naturalmente, ela já tem um hormônio antimileriano de quase 22. Para quem já fez fertilização in vitro, 22 significa, mais ou menos, como se ela estivesse injetando aquela canetinha que a gente seleciona a dosagem, 300 unidades por dia, faz mais ou menos uns 3, 4 dias. Então, naturalmente, essa paciente com baixíssima reserva ovariana, ela começou seu mês já com uma estimulação alta. O que nós vamos fazer? Vamos estimular? Vão lhe dar comprimidos para que aumente ainda mais o FSH? Não. Nesse caso, nos vamos esperar. Por que esperar? Porque o estímulo natural, ele já está o dobro, ou mais do dobro do que naturalmente precisa para ter 3, 4, 5 folículos, ele está mais do dobro. Então, se ela tivesse 8, 10 folículos, cresceriam todos naturalmente já. E o segundo ponto, além do estímulo estar alto, o que a gente tem? Os folículos ainda não estão produzindo estradiol, que é o hormônio que ela precisa para ter um desenvolvimento folicular. Ou seja, que os folículos estão começando a evoluir. Aí sim, a gente consegue estimular esses folículos. Então, o que fazer? Esperamos. E ela vai repetir esses exames daqui a 72 horas. Naturalmente, o corpo vai se acomodando. Essa paciente sempre tem folículo, todo mês. Sabemos que é difícil, sabemos que não terá muitos, sim. Mas esperar que o corpo, ele se acomode, ou seja, existe um equilíbrio hormonal entre crescimento de folículos e FSH, é aí onde a gente entrará com um estímulo para que quando o corpo naturalmente diga, não, não, já está bom, vamos só com um, não. A gente quer que se tem dois ou três ou quatro, ela também tenha essa possibilidade. E aí sim, nós vamos ter uma estimulação e esse folículo pode evoluir e termos uma captação daqui a uma semana. A gente quer que a gente tenha se acomodado.